Olá, eu sou a Nicar, assistente social do CRAS de Lagoa Nova e essa minha colega Tarsila, que também é assistente social do CRAS de Lagoa Nova. Você sabe o que é o CRAS? O CRAS é um equipamento da assistência social que tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade. Tem o objetivo também de orientar e fortalecer os vínculos familiares. O nosso público-alvo são famílias e indivíduos em situação de risco, pessoas com deficiência, idosos, crianças, pessoas inseridas no cadastro único, bolsa família e BPC. Exatamente, como o M. Carla falou, para atender a essas famílias e esses grupos, o CRAS conta com dois serviços. Um é o PAIF, que é o serviço de proteção e atendimento integral à família e o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Para atender a essas famílias, esses serviços promovem ações tanto coletivas quanto atendimentos individualizados. As ações coletivas geralmente são oficinas, minicursos, reuniões, mas agora com a pandemia, essas atividades estão algumas suspensas e outras adaptadas, como por exemplo, o forró dos idosos que estão acontecendo nas casas, entrega de kits para crianças e outras atividades. Mas o CRAS permanece com os atendimentos individualizados e você pode vir até nós, se a sua família apresentar alguma situação de desprotação ou de direito violado, para que o CRAS promova esses serviços de orientação, de atendimento e de viabilização realmente da garantia dos direitos da população. O CRAS também está fazendo os atendimentos remotos. Vai aparecer na tela o nosso telefone, você pode mandar uma mensagem, fazer uma vídeo chamada, que nós estaremos à disposição, sempre a postos, para atendê-los, visando também o isolamento social e a segurança da população nesse tempo de pandemia. CRAS, pertinho de você!